O Nagai Jair Oliveira pediu a luta entre Diplocaulus versus Colasucos. Então vamos lá! O Diplocaulus era um grande anfíbio pré-histórico do período Permiano. Ele podia chegar a cerca de 1 metro de comprimento, e um dos seus diferenciais era a cabeça em forma de bumerangue. Tinha pequenos dentes afiados para capturar pequenos peixes e outros anfíbios menores. Já o Colasucos foi o maior anfíbio que existiu, podendo chegar a 5 metros de comprimento, sendo um predador de pequenos dinossauros, atacando como um crocodilo, tendo uma grande boca e dentes bem afiados. Nessa batalha entre anfíbios, a vitória do Colasucos é certa. Além de ser maior e mais forte, é especialista em matar presas do tamanho do Diplocaulus.